Ela sonhou com a filhinha dela beijando de língua com o coleguinha no colégio. Então, dê glória a Deus. Hoje, quando um filho beijar uma menina e uma menina beijar um menino, dê glória a Deus. É. Isso é da vida. Isso apenas eu acho que é um sonho que está mostrando. Deixa a menina despertar. A gente também na escola não beijava. Eu roubei muito beijo. A menina gostava de dar beijo. Era. A minha diversão no São João era a barraquinha do beijo. A gente juntava dinheiro um ano todinho para a barraquinha do beijo. Era. Então, esse sonho é bom. Mostra despertada a sexualidade dela, correta. Então, se cumpra. Que beija mesmo. Boca foi feita para beijar a menina, foi feita para beijar a menina. Então, mete a língua e beija mesmo. Esse negócio de santidade. Santidade vai exagerar. Depois, a menina não quer beijar mais o menino. E fica uma frustrada na vida. Bem, uma menina beijar um menino não tem nada de mais. Ou de língua ou sem língua. É muita frescura nossa. Então, esse sonho é muito bom. É muito bom. Mostra que ela está despertando corretamente. Corretamente a sua sexualidade. Isso é normal. Aí, por que foi avisado? Foi a lei do aviso. Apenas a lei do aviso está mostrando que sua filha está se interessando por alguém. É. É uma lei do aviso. Não tem nada a ver assim. Deus ignorando nem nada. É como o cara sonhou com a filhinha dele, de 14 anos, namorando com um cavalo. Aí, veio desesperado. Pastor, a minha filha é de 14 anos namorando com um cavalo. Eu digo, é o namorado dela, o cavalo. E é? Mas ela não tem namorado. Ela é uma criança. Sim, ela deve ter um namorado escondido. O sonho representou essa criança, esse rapaz, que também deve ser jovem que nem ela, com o cavalo. Então, ela foi despertada sexualmente. E Deus está revelando por quê? Porque é uma lei. No caso dela, foi um beijo. No caso dessa outra, foi um cavalo. Foi a inauguração da filha dele, com 14 anos. É apenas um... Não é um alerta mau. É apenas um aviso. É apenas um aviso. E, na minha opinião, é um aviso bom. É um aviso bom. Desde que seja criança com criança, a gente tem que até incentivar. É, até incentivar. Abraça o coleguinha. Olha que menino bonito. Abraça esse menino. É o despertar. Se você não despertar, então outros vêm e despertam para outras áreas. Entendeu? Ok? Esse sonho é bom. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...